Fala pessoal, sejam bem-vindos. Salmo do dia, Salmo 102. Bem-dizei, ó minha alma, ao Senhor. Bem-dizei, ó minha alma, ao Senhor. E todo o seu ser, seu santo nome. Bem-dizei, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum de seus favores. Pois Ele te perdoa toda a culpa. E cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida. E te cerca de caminhão, de caminhão e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente e é bondoso e compassivo. Não nos trata com, exige nossas faltas. Nem nos pune em proporção às nossas culpas. Salmo do dia, cheiro. E aí E aí Obrigado.